Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Missa Yoshi, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui nós mostramos que monstruosidade não tem nacionalidade, o perigo pode estar em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, em qualquer esquina. O caso de hoje se passa nos Estados Unidos e começa em 1998. Um menino chamado Kevin Palmer, de 12 anos, foi alugar um vídeo e na volta para casa, uma van branca parou ao seu lado e um homem tentou segurá-lo. O Kevin ficou desesperado, se debateu e conseguiu fugir desse homem. Ele saiu gritando no meio da rua. Várias pessoas viram esse homem na van branca, só que, contudo, ninguém conseguiu ver o rosto dele, então ele não foi identificado e ninguém anotou a placa da van. Passou bastante tempo e, em 6 de outubro de 2002, Charles Robert, de 11 anos, estava andando de bicicleta, indo até a casa do seu coleguinha para brincar, quando uma van branca passou por ele e Charles desapareceu. Passaram mais alguns anos e, no dia 8 de janeiro de 2007, Ben Albert, de 13 anos, desapareceu após descer do ônibus escolar. Um colega de classe dele, de 14 anos, viu um homem em uma van branca, pegando o Ben e levando ele para dentro da van e acelerando. Esse amigo do Ben conseguiu fazer uma boa descrição e, através dela, conseguiram fazer uma identificação, tanto do homem, tanto da van. Quatro dias após o Ben ser abduzido, a van branca foi identificada em um conjunto de apartamentos. O dono da van se chamava Michael John Dablin, que nasceu em 19 de novembro de 1965. Quando criança, o Michael foi adotado por uma grande família, onde tinham três irmãos adotivos e duas irmãs que eram filhos dos seus pais adotivos. Ele cresceu em Missouri e trabalhava numa pizzaria como gerente e trabalhava em uma funerária em meio período. De acordo com um dos amigos de Michael, Michael era divertido, extrovertido, mas com o passar do tempo, o Michael se tornou uma pessoa muito reservada e muito quieta. Ele tinha diabetes e ele precisou retirar dois dedos, em 2002, e isso tornou o Michael muito mais quieto e introvertido. A polícia, então, invadiu o apartamento de Michael, onde eles encontraram o jovem desaparecido, Ben. Ele estava vivo e muito, muito assustado. Então, a polícia começou a entrar no apartamento e investigar os demais cômodos e ali encontraram o outro jovem desaparecido, Shao Hobren, que havia desaparecido anos antes, como eu contei para vocês. O Shao, ele ficou cativo por quatro anos, três meses e seis dias. Durante todo esse tempo, a família do Shao o procurou incessantemente. Eles criaram, inclusive, uma fundação chamada Shao Hobren, e uma equipe de busca e resgate foram estabelecidos. Contudo, eles não conseguiram encontrar o Shao até então. Durante o seu cativeiro, Shao foi tocado inapropriadamente por Michael. Ele filmava o menino durante esses atos e tirou diversas fotos dele em várias posições diferentes. Michael viajava com Shao por diversos estados. Eles tinham encontros com homens que pagavam para Michael para poder se relacionar com Shao. Relacionar não é a palavra que eu queria usar aqui, ela me incomoda muito, mas é a única que eu posso pronunciar para que esse vídeo seja liberado. Durante todo o tempo em cativeiro, ele era constantemente ameaçado e tinha muito, muito medo. Quando Michael achou que Shao já estava sobre seu domínio e controle, ele deu algumas liberdades para ele. Ele podia agora sair e ter até alguns amigos. O tempo foi passando e Shao cresceu e não atendia mais os requisitos de Michael. Então, ele trouxe bem para o apartamento. E Shao ali entendeu que ele foi substituído e que a vida dele seria tirada. Foi então que a polícia invadiu o apartamento e resgatou os dois. Eles foram levados então para um hospital, onde fizeram diversos exames. E depois eles puderam se reunir com suas famílias. Michael então foi preso e os promotores e investigadores dos condatos de Washington, Franklin, St. Louis e Lincoln, junto com o FBI, a Patrulha Rodoviária Estadual de Missouri e a polícia de Colonel e St. Charles, formaram uma grande força-tarefa para investigar o possível envolvimento de Michael no desaparecimento de outras crianças. Como eu havia dito a vocês, o Michael viajava com o Shao e passava por todos esses estados em que eu citei acima e que as polícias se envolveram para saber o que estava acontecendo, quem eram esses homens também envolvidos e se tinha mais crianças. Apesar de todos os esforços, a polícia não conseguiu identificar os suspeitos e outras crianças, com provas substanciais que pudessem atribuir a Michael. Contudo, a polícia afirma que Shao e Ben não foram as únicas crianças que Michael pegou. Gente, em 18 de janeiro de 2007, o Michael deu uma entrevista para uma rede fechada de televisão, onde ele se declarou inocente. E nessa mesma entrevista, ele disse que não sabia como ele ia explicar para os pais dele o que tinha acontecido e que ele se sentia muito sozinho, porque os seus amigos já estavam casados e não davam mais atenção para ele. E Shao dava atenção para ele e ele foi muito feliz enquanto Shao estava ali morando com ele. Em junho de 2007, Michael Devlin foi acusado de 80 crimes contra Shao Huberkin e Ben Ombin. Em 8 de outubro de 2007, ele se declarou culpado de todas as acusações e foi condenado à prisão perpétua. Por diversas vezes, Michael foi atacado na prisão por outros presos que não aceitam o que ele fez. Ele foi levado diversas vezes para o hospital em estado muito grave, mas ele sobreviveu e volta para a prisão para apanhar e sofrer mais nas mãos dos presos. Ele hoje apela para que ele seja transferido para uma prisão mais segura. Shao foi chamado pela imprensa local de O Milagre do Missouri, pois ele conseguiu permanecer vivo após tudo o que sofreu. Kevin Palmer, aquele menino no começo da história, que quase foi levado em 1998, ele estava navegando em um site de notícias em 2020, quando ele se deparou com a notícia de Michael. E ali ele reconheceu o Michael como o homem que quase o levou. Ele ficou muito sensibilizado pelo que aconteceu com o Ben e pelo que aconteceu com o Shao. E ele pensou que ali poderia ter sido ele, e ele se sentiu muito aliviado. Se Michael não fosse preso, com certeza ele iria continuar a pegar crianças na rua. Michael não observava as crianças antes, ele escolhia pela oportunidade de ver os meninos sozinhos na rua. Shao deu uma entrevista, e ele contou durante essa entrevista que ele não disse tudo ainda, que muita coisa ele guarda para ele, para proteger a mãe dele, e porque simplesmente ele ainda não está pronto para contar. As últimas notícias sobre Shao foi em uma entrevista em 2013, e alguns anos depois, ele anunciou na sua página do Facebook que a fundação Shao, que ajudava a procurar pessoas desaparecidas, não tinha mais fundos para continuar a operar e seria fechada. A sua mãe pedia aos repórteres que não perguntasse para ele por que ele não pediu ajuda, por que ele não fugiu quando pôde. A mãe dele afirma que ele não precisa se sentir mais culpado por um crime que não é dele. Ele é a vítima, ele era apenas uma criança. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu contei este caso. A gente se vê então na próxima terça, às oito e meia da noite. Beijo para vocês. Até lá!